Presta atenção nesse bizu que ele vai te salvar na prova. Pra você que domina o conteúdo de língua portuguesa, o conteúdo jurídico, o conteúdo de raciocínio lógico e matemático, a língua inglesa. Cuidado! Ainda que você domine esses institutos, você pode te reprovar na prova. O seu tempo é curto. Então, como que você vai encarar as questões? Você não vai ler o texto de primeira. Jamais! Aluno meu é safo, sabe como funciona a banca. Porque eu te garanto, através desse novo modelo de prova, muita gente boa de serviço que domina o conteúdo vai rodar. Por não saber encarar e materializar o conhecimento no momento de aplicação da prova. Então, presta atenção. O direcionamento aqui não é só de conteúdo, mas de abordagem. Essa estratégia é de suma importância. Você lembra o que aconteceu com o Brasil na última Copa? O Brasil não demonstrou superioridade? Ele ganhou ou perdeu o jogo? Perdeu. No meu ponto de vista, a questão é de estratégia. Então, como encarar? Você vai direto pro comando da questão. É muito padrão da Polícia Militar de Minas Gerais, das últimas provas, trazer conteúdos imensos, provas imensas, enunciados imensos. Aí você vai ver, você precisava ler só duas linhas pra resolver a questão. Você vai pras questões, leia os comandos das questões e depois vai pro texto. Porque ao ler o texto, você tá mapeando as possíveis respostas das questões.